Pessoal, sou eu de novo, fique com Deus! Eu vou entalhar aqui nessa tábua aqui, vale dos cactos, letra, letreira hoje, vale dos cactos, fica em Joinville, Santa Catarina, olha, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo, madeira boa, vamos lá, vamos iniciar a obra, sou eu de novo, não adianta, eu não desisto, fique com Deus! Vale dos cactos! Sou eu de novo, vamos lá, sou eu de novo, fique com Deus, Santa Catarina, na segunda letra, é isso aí pessoal, uma eu já recortei, vamos pegar a outra agora, vamos lá, são três, vamos recortar mais uma, daí eu vou desbastar ainda em volta, não adianta, eu não desisto, vamos lá! Vale dos cactos! É uma placa, três plaquinhas de identificação, vale dos cactos, Joinville, Santa Catarina, já recortei a segunda peça, sou eu de novo, já recortei, agora eu vou fazer a terceira peça, doce, tem que fazer doce agora, vamos lá, vamos para a terceira peça, o recorte, lembrando que tem o desbaste, fique com Deus, sou eu de novo! Fique com Deus, não adianta, eu não desisto! Fique com Deus, não adianta agora! terminei de recortar a terceira peça vamos fazer o desbaste em volta eu chamo de desbaste vamos fazer isso aqui em toda peça pode ser escamadinho bem capricado malhado vai ficar bonito sou eu de novo uma das placas eu terminei vamos para a segunda aqui está a segunda segunda peça sou eu de novo fique com Deus sou eu de novo está quase pronto sou eu de novo agora vamos desenhar um cactus vou fazer mais um cactus fique com Deus sou eu de novo não adianta eu não desenho sou eu de novo terminei a segunda peça vamos para a terceira vale dos cactus joinville e santa catarina vamos pegar a terceira peça para fazer o desbaste para fazer o desbaste para fazer o desbaste para fazer o desbaste sou eu de novo terminei as três peça vale doce as terceira é essa embaixo sou eu de novo porque com Deus até a próxima para fazer o desbaste para fazer o desbaste